Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar os perfumes que eu usei durante essa semana, né? Que passou. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Tô aqui na iluminação do dia. Tá um dia maravilhoso, gente. Tão quentinho, sabe? É aqueles 11 graus que a gente pediu a Deus. Mas bem quente. Então vamos lá começar. Olha só, eu usei esse só suete, 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 né? Acho que é suete. Da Lolita Lempica, Lempica. E eu não me canso de ser apaixonada por esse borrifador. Olha que borrifador lindo. É muito charmoso, gente. Esse borrifador aqui e o borrifador do Valentino. Eu sou apaixonada, apaixonada. Outro que eu usei também foi o tradicional, né? E esse daqui foi reformulado e ele não vem mais com esse borrifador e ele é bem mais suave. Enfim. Então se eu ver de litão pra comprar, compre. Porque vale super a pena e vão aumentar o preço, viu? E eu uso... Eu gosto bastante dele. É o tradicional. Lolita Lempica. Esse meu aqui é de 50ml. Ele não vem com tampinha, ele vem com esse protetor, né? Maravilhoso, olha só. Outro que eu usei, que ele é novo também na coleção, foi o Prada Candy Kiss. Né? Usei ele em um dia. Olha só. Eu usei pouco perfume essa semana porque eu não fui pra academia. A maioria deles eu usei em casa mesmo. Né? E esse foi. Esse é, pra mim, é igual o Prada Candy tradicional. Só mudou a embalagem, que esse meu é de 20ml, olha. Coisa mais fofa. Outro que eu usei foi esse... Sensations de Usender, né? Eu vou deixar o nome de todos os perfumes no box de informação. Maravilhoso também. Outro que eu usei foi o Prelude S de Eldora. Esse perfume aqui eu acho que eu troquei, quando eu fui pro Brasil, eu troquei com a Lise. Eu acho que foi com a Lise Caldas. Maravilhoso. Eu acho esse perfume muito sensual. Maravilhoso. E marcante. Usei também o Revê de Escapada, da Givenchy. Também maravilhoso. Esse meu é um tester. É, é uma demonstração. Mas é com tampa, viu? Muito bom, muito bom esse perfume. Usei também esse Miss Dior Le Pafon. Olha o líquido, gente. Olha a cor disso. Olha o detalhe do frasco. Ele tem uma pegada bem vintage. Um floral bem vintage. Maravilhoso, viu? Usei o... Esse da Estelauder. O Le Rouge Gloss. É lindo, né? Essa cor, vermelha assim. Poder. Usei também o Quatre, da Boucheron. E esse meu também é um tester. E ele é... Olha o borrifador dele. Que coisa mais linda, gente. Você gira. Maravilhoso, ó. E também é muito cheiroso. Muito cheiroso esse perfume. Usei esse da Zara. Olha, eu não sei com qual ele se parece, viu? Mas eu acho que eu tenho na minha coleção algo... Algum que se parece com ele. Quem souber com qual ele se parece, deixa aí no box de informação pra mim. Tá bom? Pra que eu possa comparar. Será? Olha. O Zara Rose Gold. Maravilhoso. Olha essa tampa, gente. Olha essa tampa. Que coisa linda. Também é bem cheiroso. Bem cheiroso. Eu acho tudo cheiroso. Perfume, né? Usei o... O Far Away Gold. Né? Eu usei, eu gosto dele. Usei também o meu favorito também. O Avon Far Away Infinity. Olha como já tá. Maravilhoso esse perfume, gente. Que perfume gostoso. Usei também o Loverdose da Diesel. Né? Olha. Que embalagem linda, né? Eu fiz até uma foto assim com ele, assim. No Instagram. Quem não me segue, o meu Instagram é... Rosangela Batista. Tá bom? Vou deixar também no box de informação. E usei também esse também de celebridade. Porque eu também uso celebridade. E essa semana eu vou caprichar também nos perfumes de celebridade. Quem tiver curioso em qual eu vou usar, me siga no Instagram. Ou espere o próximo vídeo, né? Próxima semana que eu mostrarei com as perfumes que eu usei durante essa semana. Esse daqui é o da Hayd... Hayd... Surprese. Não sei quem é, mas é uma celebridade. Bem cheirosinho, gente. Bem cheirosinho mesmo. Gostei. Eu gosto. E usei meus talquinhos, né? Usei o Alma de Flores. Essência de Jasmine. E o Finíssima Essência. Que eu gosto. Então, esses foram os perfumes que eu usei durante essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Clique no gostei pra mim. Pra me ajudar na divulgação. E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.